O Iavistei o Giroflex, acelerei mais e mais Quando vi como eu poeira tava bem longe, tava bem atrás Os moleque tudo louco, preparado pra missão É Glock sequenciada da pitada do pentão Na fuga sai a milhão, depois é só cantar malate Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Ostentando as cadelas, dando banho de cirata Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Os menotu do sagaz, só agindo a inteligência Embicando o carro forte, explodindo as agências Depois é só lazer com as top no camarote Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Ostentando as cadelas, dando banho de cirata Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Oi, avistei o giroflex, acelerei mais e mais Quando vi com o meu poeira, tava bem longe, tava bem atrás Os moleque, os moleque tudo louco, preparado pra missão É glock sequenciada, da pitada do pentão Na fuga sai a milhão, depois é só cantar malate Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Ostentando as cadelas, dando banho de cirata Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Os menotu do sagaz, só agindo a inteligência Embicando o carro forte, explodindo as agência Depois é só lazer com as top no camarote Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Ostentando as cadelas, dando banho de cirata Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte Sarra pro pai, que hoje o pai tá forte